o salve rapaziada beleza mais um vídeo são família segundo vídeo aqui mano de bng drive no canal mano e hoje eu vou tá fazendo a trilha com jipão tá mano mano eu consegui trocar de carro tá agora eu consigo trocar carro consigo pegar os carros diferente já aprendi pintar os carros mano dá um naipe nessa caminhoneta que eu peguei com essa que se não me engano tem uma de 35 até 25 velho que caminhoneta top velho coloquei esse vermelho mano se torna vermelho aqui na hora com essa lista meio que puxaram com marrom né bora dar um rolê com esse carro rapaziada deixa o like tá deixa o comentário vou fazer uma trilha de jipe hoje né vamos dar um rolêzinho esse carro aqui mano dá um rolêzinho essa nave essa aqui não quero estragar não hein como daqui a câmera velho primeira pessoa mano dá um livro essa caminhoneta que caminhoneta o rapaziada da lei nessa caminhoneta em que caminhoneta top é familiar isso aqui ó ó para vermelho para isso mandar um livro na internet ficar velho como dá um rolê com ele aqui ó eu vou mudar aqui a cara rapaziada nossa o dia que é isso mano já bati o carro velho é assim não dá certo não eu não leiozinho com ela aqui como fazer uma trilha hoje de jipe beleza fazer uma trilha com jipão hoje vamos pegar reto aqui para ver negócio aí velho mano o jogo tem altos modos diferentes beleza tô curtindo mais um jogo tô curtindo bastante espero que meus inscritos também curta o vídeo do jogo né e deixa o like um vídeo aí mano tem um vídeo no pc ficar bem top em face e canto e tudo mais para vocês eu tentei colocar a ronete aqui dentro quatro lá atrás a roneteira não passou na porta falei mano não vou passar a ruta bota mais não hoje eu quebrei a coisa do meu celular a película eu falei hoje eu tô muito eu tô com muita sorte hoje não é nossa a pista aqui conversando quebrar vai ver qual foi aqui para mim eu tenho um túnel para entrar aqui vamos passar nesse túnel aqui velho passar um túnel aqui a milhão rapaziada olha aí nossa nossa o dia que é isso mano estragou a caminhoneta já rapaziada para isso aí ó não é para mim o deserto é melhor para mim aí nossa perdi o controle da caminhoneta perdi o controle da caminhoneta de novo de novo de novo de novo vou sair do túnel aqui que eu vou pegar o estado de lixão aqui para você aí a caminhoneta tá bomba galera tá bomba aqui não bateu ali não ficou a manga de eixo ave maria e acabou a caminhoneta veio acabou a caminhoneta que eu tava toda lindona caminhoneta ele ficou só o pobre e não mas já era agora o carro ficou ruim aí se eu reiniciar aqui eu vou reiniciar aqui mas que acabei o carro aí eu vou começar com uma cidade de lixão aqui aqui ó vou pegar uma cidade de lixão que é melhor para nós tá eu quero fazer uma trilha hoje eu quero fazer a trilha que eu quero aqui ó estrada de lixão aqui agora sim vamos descer direção esse rio aqui ó e calma jovem calma jovem a estrada de lixão aqui é barril em show eu vou colocar aqui o 4x4 dela eu vou colocar o 4x4 aqui ó calma aí calma aí aqui ó e aqui negócio de tração né velho mas que ativou né e ali tem um rio eu vou tentar atravessar esse rio mas esse rio aqui vou tentar atravessar com jipe beleza mas vou fazer o vídeo só com esse carro mesmo eu vou deixar fazer o vídeo com jipe depois firmeza olha aí ó estrada de lixão aqui ó caminhoneta que aqui representa em a fei maria velho aí representa mesmo a qual que aconteceu velho sorte e proteger o motor vai se não a caminhoneta fica só o capa agora ele mano rapaz muito pior mano pega os carros eu quero que eu quero correr eu quero saber de correr galera eu quero saber de correr aí acaba danificando o carro eu vou tentar atravessar o rio aqui ó aqui não tem uma opção aqui tem que atravessar o rio mas tem que atravessar o rio aqui eu não tenho outra opção aqui não tem que não tem outra escolha tá tá vendo aqui a parte vizinha você tem atravessar o rio então liga aí ó ó o que aconteceu com minha caminhoneta velho vamos atravessar esse rio aqui ó calma aí ó o rachão bora 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 atravessar esse rio aqui né bora atravessar o rio pai olha aí ó e eu não posso não ficar o motor da mostra né velho chama chovei aqui mano só acertar a câmera aqui para não bater dor na uma pedra mano aqui é uma região de deserto né chovei aqui mano tem vários caminhos para nós pegar aqui ó calma aí rapaziada foi escolher aqui um caminho para mim velho velho eu vou pegar por aqui não vou pegar tá eu não tá vou conseguir reto aqui ó vai ser uma trilha assim essa caminhoneta tá o rolê com jipe vai ficar para os no nosso próximo vídeo então você tem que deixar o like mano se você quiser mais vídeo esse jogo no canal deixa o like tá tem que deixar o like mesmo com vontade ó tá vendo aqui que é um muita pedra no caminho bastante pedra dá um liga aí ó mas tem que passar devagar para não tá furando o carro né rapaziada ó o cê é doido mano aqui é bastante pedra que tem tá rapaziada calma aí eu não sei da atenção aqui eu tô enviando o vídeo aqui para vocês eu tenho que dar atenção aqui no celular também nesse cara veio parar tá olha aí ó eu vou tentar pular a pedra dessa não passar correndo essas pedras aqui ó tô com a caminhoneta alta né velho caminhoneta alta tá de boa mas já batei a frente do meu carro mano já danifiquei o carro velho é isso que não pode né eu vou acertar aqui certinho a câmera vamos pegar aqui a trilha em direção ao rio perto do rio umas galhas ali no caminho ó a nossa a nossa não achei que ia dar ruim de novo hein e também se morrer muito motor aqui danifica tá e o carro morrer aqui mano tudo no deserto faz o carro morrer aqui não sei o que eu faço mais não é não tem uma parte topa aqui que eu não sei nem quando eu vou pegar esse rolê mas que eu vou pegar com essa direção ali tem um negócio para nós subir ali vamos subir ali ó aqui ó tenta pegar por aqui a trilha zona top né velho olha deixa eu ver aqui mano nós tá com a 4x4 né será que sobe rapaziada o mano subiu de boa velho o caminhoneta não fez esforço mano aqui é 4x4 top demais preparado tem uma super luz ali ó ó eu subi errado mas subiu aí subi errado mas subiu só sei que aqui é uma 4x4 top eu não gostei dessa caminhoneta hein eu esqueci o nome dela vai ficar de 35 a de 25 negócio desse rapaziada e pense na caminhoneta mostra família que pegava ele aqui é para subir a br ó eu vou mandar um pouquinho aqui na rodovia mandar um pouquinho na rodovia aqui rapaziada o mano deixa eu mudar aqui a câmera rapaziada bora que bora hein bora acelerar a mostra tô com um tanque cheio velho um tanque cheio tá de boa né ali aquela parte daquele túnel de novo né aquele túnel ali que deu ruim para mim ó mas se eu não sou cachorro louco eu faço isso aqui ó tem um caminhozinho fazer um corteio por aqui ó dá um liga se ligou cadê tem a plaquinha aqui falando o que velho calma aí mano não vi nem né deixa eu ver que tem alguma pedra por aqui não velho vou descer aqui rapaziada você tá ligado né trilha é trilha mano trilha tá falando tudo né ó vamos sair por aqui fazendo esses matos ó tem que se ligar só nas pedras né velho e nas algumas árvores também nossa aí ó acabei de falar velho acabei de falar se ligar nas árvores aqui ó ah não família acabei meu carro na árvore velho dá um liga aqui rapaziada ó a nossa mano que B.O. fumaceiro daqui velho o carro travou na árvore rapaziada o carro travou ó a nossa família e pronto rapaziada voltando aqui para nossa trilha ó e mandar aqui fazendo o rio um pouquinho ó e dá um jeito aqui pelo rio né e dá uma variação por aqui ó trilha zona top né carrinho tá inteiro atravessar aqui o rio ó oi a e vai passar não é a amostra aqui passa tudo em pai a caminhoneta é top demais velho vestimento top eu fiz com essa caminhoneta aqui não tem um tipo de rencar de não né e tem que me ligar só as partes que eu tô indo aqui ó vamos pegar por aqui ó eu quero aqui por dentro do mato né vamos ver que direção vou sair aqui velho e acompanha trilha zona tá acompanha trilha zona aí vou deixar o vídeo mais longo um pouquinho vou deixar aqui 12 minutos de vídeo então 15 tá aqui é perigoso rapaziada tem que me ligar aqui aqui só nas pedra firmeira não pegar por aqui ó vou seguir reta aqui mano só levar as pedras e algumas árvores olha e aqui pode pular que é de boa né e calma aí tem que se ligar se não tem acompanhado também no caminho né velho olha e tem umas pedrinhas aqui mas dá para nós passar velho e eu saí na estrada Zinho aqui rapaziada chovei não tem nenhuma cidade para aqui né velho rapaz é só mato ó nossa o primeiro para que na rodovia Zinho não foi e dá alegre eu vim parar galera e chovei aquela rodovia ele vai subir aquela ponte ali né tem uma ponte ali tem outra ponte e vai passar para outra BR ali eu vou tá fazendo o seguinte eu vou dar uma aí aqui ó eu vou voltar que é melhor para mim eu vou voltar aqui ó vou seguir esse resto de BR né aberto ele emendado né e calma aí rapaziada às vezes eu clico no lugar errado mano o jogo dá uma travada velho e eu tava mudando a câmera é mas a trilha foi top das planas partes meu carro ficou esbagaçado aí ó aí ó aí ó aí ó aí ó aí ó socorro socorro tô bem tô bem tô bem tô bem eu estou bem eu estou bem estou bem estou bem estou bem nossa nossa acabou direção no carro em direção quebrou motor quebrou motor quebrou motor quebrou motor quebrou motor quebrou motor quebrou o motor danificou rapaziada não ficou o motor danificou o motor da minha caminhoneta já era já era Eita entrou muita água no carro entrou no carro já era esquece em carro morrer o carro morreu a gente vai ligar o carro aqui ó ó o carro não liga o carro não liga já era esquece 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 é rapaziada deu ruim vou deixar o vídeo por aqui tá rapaziada deixa o like então aí deixa o comentário tá comenta aí alguma ideia de vídeo para gravar aqui nesse jogo firmeza eu espero que vocês gostam desse jogo no canal beleza daqui um dia aí vou tá pegando um jogo diferente beleza deixa aqui no comentário do vídeo sugestão de vídeo para mim fazer aqui no nesse jogo beleza ou então você souber com jogo do PC bom comenta aqui também tá baixando o jogo tá jogando deixe o like então deixa o comentário se for novo no canal se inscreva tá falou valeu fui até os próximos vídeos não tá aparecendo vídeo na tela só você clicar no vídeo desse aí continuar assistindo o vídeo do canal mais diferenciado YouTube firmeza rapaziada